MÚSICA MÚSICA Agora, com aulas presenciais, garanta a sua vaga. MÚSICA Acionamento SLP de Fricção Ajustável para Microscópios Monooculares MÚSICA Nesta videoaula, nós vamos, além de dar nome aos bois, ok? Conforme disse na videoaula passada, e também vamos verificar todo o sistema do mecanismo, como que ele funciona, através de animações. Esta animação não é nem PowerPoint, nem é animação em Flash. É uma animação produzida manualmente, quadro a quadro. MÚSICA 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 Bom, senhores, conforme os senhores observem aí, né, o rusqueamento da esquerda para a direita, né, de cima para baixo, aí ele se encontra na posição correta, ok, na posição correta, é como se fosse a prática, né, que na realidade é uma imagem, é uma figura, mas é igualitária à prática, ok, então, rosca da esquerda para a direita é uma rosca cônica, não é utilizado nenhum tipo de graxa, nenhum tipo de óleo, ela é seca, a parte de baixo onde a rosca está rodando, né, onde a luva está rodando para adentrar a rosca, vocês podem observar que a rosca tem um pequeno corte, onde ela é cônica e com uma certa pressão, esta pressão é justamente para manter a luva no seu lugar, né, para ela ficar fixa e fazer uma interconexão com a parte superior do eixo que é conectado ao botão. Esta é a primeira ideia, é a primeira visualização para que você tenha a ciência do momento da desmontagem e principalmente no momento da correta montagem. Legenda Adriana Zanotto